Olá, olá você! Alô você! Você lembra quem abria vídeos assim com um? Alô você! Fernando Vanucci. Mas esse aqui não é um programa da RedeTV, não é um programa antigo, eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o Phil. E a gente vai falar um pouquinho sobre Fernando Vanucci. Não, Phil, o Fernando Vanucci trabalhava em São Paulo, né? Apresentou muito programa de São Paulo. Sabe quem também tá trabalhando em São Paulo atualmente? Caio, eu queria saber o nome dele todo e eu fiquei... Caio Fernando de Oliveira. É isso, né? Paulista. É, Paulista é... Não faz falta. Falaremos de Caio Paulista, jogador que saiu do Fluminense e tem um debate aí, no geral, criticado, ele sentiu isso, falaremos disso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e se puder, seja membro que tem vídeos exclusivos de segunda a sexta. Gabriel, você era um fã ou um hater de Caio Paulista? É muito difícil eu dar essas opiniões. Não, é muito difícil essas opiniões por um motivo. É... não sei se você também passa por isso, acho que você passa um pouco por isso também. É... só que você não tem tanto pudor quanto eu. Que é... eu não me lembro a opinião que eu dei em 2021. Então eu tenho a minha sensação... Não, não, em 2021 na compra, em final de 2022 na saída, eu tenho uma dificuldade de lembrar 100%. Aí eu posso falar uma coisa que é a minha sensação do que eu falei, e o cara fala... Não, não, o quê? Tem quatro vídeos teus, ó. Falando exatamente isso daqui. Não, eu lembro muito. Eu lembro muito, eu até falei, eu aprendi algumas coisas, né? É porque você falou menos do que eu, né? Tem esse detalhe, né? Eu falo em vídeo no Raiz Tricolor também. É... Caio Paulista, quando vem, ele vem numa leva de Felipe Cardoso, se apresenta junto com o Felipe Cardoso. E eu acho que é um grande problema isso pra ele, tá? A gente já debateu isso na época. Eu lembro que era um debate que a gente tinha isso na época. E eu cheguei a já falar isso pra ele no... O nome da série da Flutv, que eu participei, entrevistei no carro dele. A série da Libertadores, né? É a série da Libertadores. Nossa. A Lua América do Sul, lembrei. E aí no carro com ele a gente fala isso. E ele era muito vaiado e criticado, porque realmente ele tem um começo onde ele se sente muito. Ele era conhecido pela jogadinha que ele vem pra ponta esquerda e isolava a bola ali o tempo inteiro. E ele é muito criticado por não fazer gol. A foto está aí na tela. É. E aí quando ele faz o gol no Atlético Mineiro, tem a declaração dele sobre a psicóloga do Fluminense, a Emily viraliza. É tudo isso. E aí ele tem uma sequência boa na Libertadores de 21 ali, onde o Fluminense compra, faz as brincadeiras com ele. E ele consegue realmente reverter o quadro com a torcida. Eu lembro que na entrevista que eu fiz com ele, é uma coisa que eu falava pra ele, que é muito difícil você ver um jogador entrar na torcida num nível de ser vaiado muito e conseguir reverter. E naquela época ele teve... Um do atual elenco, eu acho que já fez isso. Calma. Diogo Barbosa? Não. Não. Diogo Barbosa no campo. Martinelli. Acho que é o único. Mas é porque o Martinelli... Mas o Martinelli, ele começa aqui, vem pra cá e tá aqui. Ele já fez mais que o Caio Paulista. O Caio Paulista chegou só que... Sim, não, mas aí é mais fácil, eu acho. Porque tem a lembrança dele bem. Entendeu? O Caio Paulista era o... Não, eu não acho, na minha cabeça eu tenho certeza, porque tipo assim, o Caio Paulista é o bagre, ponto. O Martinelli era o... Não, pô, ele tá voltando a crescer aquele Martinelli e tal, então eu acho mais fácil de reversão do que o cara que chega já jogando mal. Eu entendo, a gente concorda com os... A gente entende os mesmos argumentos, só que eu vejo de uma forma, você vê de outra. O fato é esse, né? Sim. Não é, mas aqui eu consegui... Agora, quando ele faz o Brasileirão, o top dele é o Roger, né? Ele pega ali aquele time físico com o Roger, bota o Kaique pro banco e tal, aquele time que joga muito mais baseado na força física, no retorno. É o Ponta que é obrigado a voltar pra marcar, então ele tem o mérito disso, né? Ele é prado pelo Fluminense, um milhão e meio de dólares, aí ele volta pro... Vai pro DM, né? Que ele se machuca contra o Palmeiras, e até ontem no jogo contra o Flamengo, quando ele pede pra substituir, eu pensei, cara, ele aprendeu lá naquele jogo contra o Palmeiras, foi uma lição pra ele, que ele tem isso, só que ele tá muito querendo jogar ali e tal, ele volta e a lesão dele é pior, né? E depois dele ser comprado da lesão, o Roger saiu, entrou o Marcão, o time fica um pouco mais leve, usa muito mais os garotos e tal, ele vai pro banco, até que meio que chega o Diniz, né? Aí é a virada que ele faz um turno inteiro de lateral esquerdo no Brasileirão. Só que ele perde a posição no final do ano, não sei se... A galera acho que não tem muita noção disso, sabia? Na memória. O Caio Paulista, aquele jogo que você tá no DM também, contra o América Mineira em casa, ele sai no intervalo, o Fluminense perde por 2x0 pra América Mineira em casa, ele sai no intervalo e ele não joga mais o Brasileirão. O Calegari vira titular na lateral esquerda e na última rodada é o Alexander. E aí, e daí pra frente, daquele jogo contra o América Mineiro pra frente, ele só joga 19, 20 minutos pelo Fluminense, que são 20 minutos no banco do time reserva nesse ano, que aí é quando ele meio que sai e vai pro São Paulo emprestando. O Caio tinha, não sei se interfere nisso, mas o Caio Paulista claramente ele tinha, e tem ainda, ele fez a declaração agora pós-jogo, pós-título, né? Uma mágoa da torcida do Fluminense. Tem. É, e é uma mágoa que deve ter sido alimentada muito lá dentro, e quando eu digo lá dentro, não tô falando, tipo, é o esquema do Fluminense, sempre nós contra eles, mas dos próprios jogadores ali. É, já falei isso abertamente algumas vezes, hoje eu posso falar que é um jogador, o Yuri, uma vez eu ia falar pra, eu tava no CT, e aí Yuri tava, Yuri, namorado da Isa, tem que dar essa referência sempre, né? E aí o Yuri tava, acho que ele tava machucado, acho que ele tava machucado, porque ele não tava treinando, tava assistindo treino, e ele fala, cara, eu entendo muito a torcida não pegar no meu pé, eu não tô produzindo bem no Fluminense aqui, performando bem. Mas não dá pra vaiar o Caio, o cara desafoca, a gente, ainda mais naquele time do Odair, ele tá falando. Dodair? Não, o time do Odair. É, não, o Yuri é no time do Odair, isso, o Yuri é no time do Odair, pro Odair, é do Odair, pro Odair. Não, independente, independente, os dois vai acabar com o Odair. Ele, cara, às vezes a gente tá passando um sufoco ali atrás, quem desafoga é o Caio tirando a bola, esticando essa bola e fazendo a gente desafogar um pouco. Então, assim, é loucura não entender como ele ajuda dentro de campo. Então, assim, isso era uma coisa que eu acho que foi muito alimentada nele, entre os jogadores e o meio, e ele sai muito sentido do Fluminense, claramente. Eu acho que ele é um jogador que... Não, o fato dele, a prova dele sair tão sentido assim, é sabe o quê? É que ele não conseguiu aproveitar os bons momentos dele. E, assim, não tô botando a culpa nele nesse caso, né? E nem na torcida, estamos só fazendo... É, os bons momentos, tipo assim, quando o jogador tá numa fase ruim, ele vai lá, fecha os comentários do Instagram, deixa só pra quem ele segue, não sei o que... Caio Polis teve momentos que eu achei que ia comentar esse encarante, inclusive. Eu falava, cara, a torcida quer gostar de você, abre teu Instagram, pô, pra galera ir lá, botar CP apelão, não sei o que, não sei o que. E o Instagram dele tava fechado ainda. É óbvio, eu entendo esse fato, né? Ele tá ali magoado. Só que, assim, é engraçado. Quando ele sai, é... Eu acho que ali é aquela entrevista... Você chegou a ver o vídeo da entrevista? Ele fala... Dê essa entrevista dele, porque ele fala que tá magoado agora. Ah, não, eu só li, eu li as aspas. É o Bebeto, inclusive, que faz, o Bebeto foi bem nessa. Porque ele pergunta, tipo assim, algum genérico, o Caio Paulista abre e fala, né, eu saí magoado do filme. O Roberto Veloso da Globo. É. Do Gé. É, só porque tem um vídeo, né? Não, faz sentido, faz sentido. Aí eu virei, eu falei, cara, não é possível que não vão perguntar nada. Aí o Bebeto até corta pra poder perguntar sobre isso. Fala, ah, não é muito momento e tal, daqui no título, mas, assim, você falou que saiu magoado, e ele fala que, tipo assim, saiu magoado com a torcida mesmo. Cara, financeiramente, pra gente poder caminhar pro final do vídeo. Só pra fechar, porque pode ter alguém que eu tava nessa dúvida, enquanto a gente tava falando bem do momento dele, eu fiquei pensando, será que era bem mesmo? Se não era uma coisa, eu e Gabriel, focado nisso? Aí eu lembrei de uma coisa, a torcida se desespera quando ele se machuca. Querendo que ele volte no jogo do Libertadores. Cara, os dois momentos... O Caio Paulista tem dois momentos bons. O Caio Paulista de lateral esquerdo, ele é um, ah, nossa, algo ruim. Mas, assim, tem um bom momento que a galera fala assim, é, funcionou nesse jogo. Não é um desespero completo, não. O principal problema do Caio Paulista, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o principal problema do Caio Paulista foram os dois períodos do Fluminense treinado pelo Marcão. Porque é um tipo de futebol do Marcão completamente diferente do Caio Paulista. Então, assim, e além aí você vai ter fase também, essas outras coisas, mas são os dois períodos. É após a saída do Odair e após a saída do Roger. São os dois piores períodos do Caio Paulista frente do Fluminense, jogando para o Fluminense. Mas o ponto é só, financeiramente. Compensa de... Vai lá, se gaba aí. Se gaba aí, igual você se acabou quando eu puxei essa sessão. Não, se gabei, mas eu me caguei durante anos aqui, né? Durante dois anos eu fiquei cagado. Quando o Fluminense compra o Caio Paulista, eu lembro de... Já falei isso em live, e eu falava muito com os amigos, e eu lembro de mandar um áudio. Só para não confundir a galera. Só para não confundir a galera. O Fluminense pega o Caio Paulista emprestado em janeiro de 2020, mas ele compra em julho, agosto de 2021, tá? É quando o Fluminense compra. Tinha uma crítica de que não tinha opção de compra. O Fluminense estava pagando cara demais no Jogador do Urano, não sei o quê. É nesse momento que o Phil está falando. E eu faço uma conta rápida na minha cabeça. Quanto é que foi que a gente comprou? Um milhão e meio, não é? Um milhão e meio, cinquenta por cento. Aí eu falo, cara, é vender por três milhões de euros para fora. Já está pagando. Aí na minha cabeça eu falo, algumas vezes em áudio para os amigos, ok, esse dinheiro retorna. Três milhões de euros a gente vende o Caio Paulista muito tranquilo. E o tempo foi passando, eu fiquei pensando, acho que eu errei nessa. Mas acho que agora deu certo e se recuperou esse dinheiro, não foi um dinheiro perdido. Eu não achava que a gente ia lucrar com o Caio Paulista, mas eu achava que era um investimento que valia a pena que esses três milhões ia retornar. Mas confesso que durante um tempo eu achei que não. Que um milhão e meio na época, um milhão e meio de dólares, dava... Não, você está falando em euros, mas é dólares, os valores. Não, mas é porque eu estou... Não, eu estou falando, eu sei que eu comprei em dólar, mas eu estou julgando que eu vendei em três mil... O Fluminense conseguiria pelo menos três milhões de euros para vender ele para a Europa. Tá, tá. É, porque na época o dólar estava bem mais caro do que hoje, tanto que dava oito milhões e alguma coisa ali a compra. Sim, mas o euro também era mais caro. Não, é só porque muita gente vai ter referência falando, não, não foi um milhão e meio de dólares, foi 16... A galera falava em oito milhões e pouco de reais, 16 milhões de reais, mas não era, porque o dólar estava um pouquinho mais caro. É, cara, e assim, mas de certa forma também deu uma cagada ali para conseguir, né? É o que você falou, tipo assim, você ficou até um pouco de medo porque... Para o Caio Paulista, dois anos e pouco mais velho, Caio Paulista... Detalhe... Medo é uma palavra pesada, né? Hã? É que medo é uma palavra pesada porque a gente usou muito ele, né? Mas era só no sentido de... É, usou, mas a gente já entrou nessa discussão. Medo no sentido de errar, de errar na conclusão que eu tinha certeza na hora. É, o Caio Paulista é mais novo que o Michal Araújo, tá? Só por curiosidade. Se você perguntar se o torcedor do Fluminense todo mundo acerta? Não sei, mas é mais jogador também. Eu acho que sim, o Caio Paulista é aquele jogador que parece ser jovem mesmo. Na minha cabeça. E o Michal Araújo, ele tem cara de velho. Não sei o que eu... Eu acho o contrário. Eu acho até que o Caio Paulista tem cara de ser jovem, mas o Michal Araújo tem cara de ser muito jovem. Porque ele chega junto com... Não, porque ele chega junto com o Pacheco. Não, não, então, na minha cabeça. Isso que eu tô falando. E eu acho que mais gente tem isso. Ele chega junto com o Pacheco e o Pacheco era bem mais jovem que ele. E aí meio que chega... Sabe o Caio Paulista e o Felipe Cardoso chegando juntos? Cara, você tá fazendo um combinado aqui. Você tá fazendo um combinado de coisa que me dá agonia. Segue. É que Michal Araújo, Pacheco... Fala o Sornosa também que já vai me dando ranço aqui. Um combinado de jogadores que me irritam, vai. Enfim. É isso, né? Não tem muito o que falar, não. O diretor do São Paulo falou... Ah, tem um ponto de... Ah, a galera querendo que ele volte. Vamos supor que tivesse a nossa opção. A gente poderia escolher que se volta ou os 10 milhões, né? 10 milhões não, né? Vocês entenderam. É... É, só pra deixar claro. A proposta agora de São Paulo é 3 e... A proposta não, a opção de compra lá é 3,5 de dólares. Só que é por 80%. E aí o Fluminense é dono de 50, mas aí... Aí a Tombense é dono das outras 50. Só que, na verdade, é 45, 45 porque tem 10% de comissão pro empresário dele, né? Que tá lá no contrato. Então, assim, a gente não sabe quem vai ficar com 40, 40, se vai ficar 45, 35, enfim, não sabe, né? O Fluminense vai receber mais do que pagou. É, mas a opção é na lateral esquerda ano que vem a gente tem Marcelo, na teoria vamos ter o Diogo Barbosa e talvez até o Jorge. aonde o Caio Paulista vai jogar? Não é... É loucura. Acho mais provável o Caio Paulista do que o Jorge, só pra deixar claro. Não, ok, mas mesmo assim, trazer o Caio Paulista e perder 10 milhões pra ter o terceiro lateral, mesmo que ele jogue... Não faz sentido, entendeu? Ainda não é uma área que é um lugar que a gente vai estar carente, né? Mais que a torcida aprovando o Diogo Barbosa. Não, não. Não faria sentido, não. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like e vai pedir desculpa pro Caio Paulista lá que ontem quase que ele faz um golaço. Mas não dá. Não dá. Não dá. Não dá desculpa pro Caio Paulista. Dá o jeito. O Instagram dele tá fechado ainda pra gente fechar a fitness. Só pra mudar. Deve estar. Eu acho que ontem abriu. Se ele faz aquele golaço com dois chapéus ali, mas assim, meu Deus. Eu ia... Cara... Eu ia fazer nada, mas... Ele mudou o arroba dele, pô. Ele tá muito... É, o Instagram dele tá aberto agora. Tá aberto pra comentar. Ele mudou o arroba dele. O Instagram dele era Caio Oliveira. Ele mudou pra Caio Paulista, 98. Eu sei que ele teve momentos que a torcida gostava dele, mas ele nunca foi na animidade. Nem um momento bom. Não, não, não. Não foi. Mas ele poderia ter aproveitado... Óbvio, agora ele foi campeão. Mas ele poderia ter aproveitado esses mil comentários, entendeu? Nem que fechasse logo depois. Na turma ruim, mas... Enfim. Então vai lá e peça desculpa pra ele. É, dá pra pedir. Eu acabei de comentar na... Na última foto dele. Obrigado, Caio Paulista. Obrigado, Caio Paulista. Só botei isso. Valeu. A pessoa deixou o like já, viu? Será? Já pedi. Acabei de pedir de novo. Acabei de pedir agora de novo. Tem gente que esquece. Eu sei que esquece. Já minimizou ali já pra abrinha... Pra... Aquela abrinha ali embaixo do YouTube pra procurar o próximo vídeo. Valeu.